Jesus, meu rei, mestre e senhor, o teu amor revela-me, enquanto eu aqui viver, até eu ver, da vida do Deus, revela-nos, Senhor, Jesus, meu salvador, as maravilhas mil, eu te digo amor, e cumprirás louvor, perfeita e gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração, as bênçãos mil, do teu amor, qual esplendor, me cercarão, o teu olhar, será Jesus, a grata luz, do coração, revela-nos, Senhor, Jesus, meu salvador, as maravilhas mil, eu te digo amor, e cumprirás louvor, perfeita e gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração, sorrisos teus, verei brigar, se não andar, no mundo vir, desfrutarei, prazer verás, tempo de paz, primavera, revela-nos, Senhor, Jesus, meu salvador, e cumprirás louvor, passarão, as raras mil, eu te digo amor, e cumprirás louvor, perfeita e gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração, e quando for, no céu morar, e descansar, nos dias teus, feliz viver, receberei, em ti, meu rei, em ti, meu rei, meu santo Deus, revela-nos, Senhor, Jesus, meu salvador, as maravilhas mil, eu te digo amor, e cumprirás louvor, perfeita e gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração, aleluia!